Então hoje nós vamos fazer aquele famoso 100 dollars burger, ou hambúrguer de 100 dólares. Existe uma expressão que os americanos usam muito, que é o 100 dollars burger, ou hambúrguer de 100 dólares. Você pega o avião, decola, voa meia hora, pousa, se reúne com os amigos, come um hambúrguer e volta pra casa. Pronto, voou uma hora, gastou 100 dólares pra comer um hambúrguer. É isso que eu vou fazer hoje. Só que não é com hambúrguer, porque a gente tá no Brasil. Então hoje vai ser um Bauru, lá em Bauru. Quero conhecer o novo bar do Aeroclube de Bauru, que ficou bem bacana, pelo que eu vi as imagens. Então vou lá prestigiar. Tava voando no nível 065, né? Mas tava muito turbulento, batendo pra caramba, então tô coordenando aqui com o controle academia, pedi pra subir pra 085. E aqui em cima tá bem gostoso, tá bem suave. Uma camadinha tênue, assim, de nuvens. Bem no nível 065, então eu tava voando dentro dela, por isso que eu tava batendo muito. Aqui eu tô acima dela. Olhando pra baixo, visibilidade total do terreno, né? Olhando pra frente, como eu tô muito perto dessa camada, eu não tenho muita visibilidade. 10 km, talvez. Mas ela tá bem tênue, parece uma névoazinha. Eu tô a 8.500 pés, tô passando aqui do lado da represa de Barra Bonita. Mas, enquanto eu chego aí na... na vertical da cidade, de Barra Bonita. Comentador, reserva, para a direita esquerda, na pola da direitação, destaca para meio frete, energão, 029. comenta que tá coordenando aí, é... são os... os tucanos lá da... As 143, 16... Academia. Estão treinando hoje. ...1995. Estão treinando, é... 1,1995. Bauru, o Bravo Delta Golf, que é o ideal de descida. ...de Bauru, o Bravo Delta Golf, descida visual para altitude de tráfego em Bauru, que NH1 no 021. Para sua informação, o vento agora em Bauru, 1,70 graus, 099. Informe há três minutos fora do aeródromo. Aura avó. Aura avó. 1,8,0,0,0. Informe, lima. Lin, 1,5,0,0,0,4,0. KOT. U and H, 1,0,2,2. Exo top call, temperature, 2,7 degrees. MAURU, BRAV DELTA GOLF, está a 3 minutos fora. VINFRAB DELTA GOLF, vento 200º, 109, KNH1 021, qual a intenção de pista? Vai pausar pela 1.4 BRAV DELTA GOLF. VINFRAB DELTA GOLF, informe perna do vento, pista 1.4. Informará perna do vento da 1.4. VINFRAB DELTA GOLF. VINFRAB DELTA GOLF. VINFRAB DELTA GOLF. que é este bar do Aeroclube de Bauru, vamos lá dentro? Olha que prédio bonito que está aqui no Aeroclube, e o bar fica aqui atrás, vamos lá ver se tem um tropinho bom. Pensa num secapouso legal, olha só que legal que ficou esse negócio aqui, o bar com as mesas na frente, aqui tem uma calçada, mas é uma rua interna, e aqui do lado, olha, é a pista, estamos colados no aeroporto, literalmente o melhor secapouso que eu já vi, ficou super bonito este lugar. E aí E aí E aí